E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric e vamos continuando com o Cloma Squat. E eu peguei o Hype Train porque ele tem isso aqui de audiência, então vai ajudar mais ou menos, vai valer a pena um pouco. Eu começo com um pouco de audiência inicial e esse episódio vai ser um pouquinho mais complicado para conseguir audiência concretizando. Uma grande pilha de brita se transformou num monstro, onde seus terríveis poderes é consumir cascalho ou brita para transformar as pessoas em pedra. O Elite Clássicos então terá que lidar cautelosamente com essa situação e salvar a todos os humanos que foram transformados em pedra. Teremos luta de robô gigante e o maior problema aqui é que isso aqui é mais uma daquelas batalhas que tem que terminar em tantos turnos definidas. Essas daí normalmente são as mais complicadas para conseguir audiência. Então eu vou tentar dessa forma, fazer desse jeito diferente, já tendo uma audiência inicial de mil para facilitar um pouquinho pelo menos. Lá vem outro monstro bagunçando a cidade à procura de pessoas para aterrorizar. Hora de colocar o plano do Lorde Gaga em ação! Que mestre da genialidade! Vou consumir toda brita e cascalho que eu possa aguentar e depois me transformar numa criatura mais poderosa e feita de brita e cascalho que existe. Quanto mais eu consumir, mais eu consigo transformar humanos em pedra! Hora do lanche! Esse parece ser o melhor lugar para dar início ao plano! Tem tanta pedrinha por aqui! Oh, brita gostosa! Ling, quanto tempo eu não te vejo! Como estão as coisas? Ei, Scott! Tá tudo ótimo! Eu estou aqui porque ouvi dizer que acharam fósseis de dinossauros aqui perto e você! Ah, eu só tô esperando eles clássicos aparecer. Como todos os centais, eles amam gravar em construções. Se aparecerem, vou aproveitar para fazer um quadro a olho do esquadrão. E, Mot, esse lugar que... Esse é o lugar que você dizia que queria gravar um novo filme de terror? Ah, sim, Rafa! O que ele traz aqui? Ah, eu tava passeando com meu novo longboard e te vi, então resolvi parar pra te dar um oi. Isso é exatamente o que eu preciso! Várias pessoas aleatórias! Definitivamente, começarei com eles! Mas... Por que os desenvolvedores do jogo me fizeram aparecer tão longe das pessoas? Eu tô quase lá! Cheguei! Calma! Dá um tempinho pra respirar! Ok... Eu transforme... Transformem-se vocês em pedra! Ou melhor... Transformem-se em pedra, todos vocês! Mas o quê? Não espera! Chega de conversinha fiada vocês dois! Pedra! Pedra! Na! Logo, conseguirei transformar a cidade inteira em pedra, se conseguir... Se continuar dessa maneira! O Mestre da Pedreira então prosseguiu com o plano maligno do Lorde Gaka. Então, o Cérebro Avisou Elite Clássicos que afia uma ameaça bem perigosa acontecendo na construção. E então nosso esquadrão chegou para salvar o mundo! O Lorde chegando mais tarde do que os outros... Olhem! O tal Mestre da Pedreira! Ei, você! Ah, eu não esperava que as pessoas fossem chegar tão perto! Isso é bem conveniente, na verdade! Mestre da Pedreira! Mestre da Pedreira! O que você fa... O que você fez com aquelas pessoas? Transformei todos em pedra! É isso que eu faço! E é isso que eu vou continuar fazendo! E pensando bem... Vocês serão minhas próximas vítimas! Ou amizades! Os dois estavam no caminhão! Que isso! Vem, amigão! Vem! Você consegue! Pula, pula! Isso! Ae! Você conseguiu, cara! Parabéns! Ó o outro perdidão saindo daqui! E o outro apareceu aqui do nada! Tá bom, né? Se derrotarmos essa criatura, então talvez... Seremos capazes de reverter as pessoas que viraram estátuas! É exatamente isso que vamos fazer Tá, ganhei 10 turnos E derrotar um chefe com ataque finalizador Tá bom Vamos com calma agora Hum O que menos consegue se mexer aqui É o Edric Então se eu fizer isso daqui Eu acho que eu consigo fazer Deixa eu ver Ele chega até aqui Ele chega até aqui A Yu chega até algum lugar A Yu consegue chegar aqui Com ajuda Perfeito Hum Tá, o Esu consegue bater ali Então Vamos lá Yu e o Esu Vocês dois juntos vão bater aqui nele Ataque duplo Perfeito O Win não consegue chegar ali Mas consegue bater nisso daqui Vai lá Pelo menos ganha um pouquinho de bônus Pra se movimentar E você Chaps Chega até aqui Só bate nele Vai Não vai dar pra derrotar Mas tá bom Já é um começo Ei, se afastou Todo mundo atirando no Chaps E no Owen Tá, esses sapos Eles não vão conseguir curar Por enquanto Ele ficou preso ali embaixo Tá, você acaba aqui com ele Owen Literalmente foi um crítico Perfeito A Yu não vai conseguir chegar até ali Deixa eu ver se com a ajuda do Edric Eles conseguem Não Ou se você consegue E não Tá, o Chaps consegue Então Vai seguir Chega aqui Aí A Yu vai pular aqui O Edric não serviu de nada ali mesmo O Chaps não vai conseguir chegar até aqui no cantinho Ele aí Acabou com esse E pronto Agora eles vão chegar até aqui Eles ainda conseguem Atirar daqui Ótimo Isso Acerta o que não consegue se mexer Acerta o Quase que aleijado da equipe A Yu Quase que você conseguiu Hum Tá, vamos fazer o seguinte Você vai vir pra cá Isso Deixa eu ver Tá, você vai vir pra cá Isso Agora o Edric vai Conseguir vir pra cá É, tá valendo E aí o Bate nele Só porque sim Hum Tá, vou jogar o Edric pra cá Porque eu tenho planos pra ele Dependendo de como ficar a vida deles Eu consigo me transformar Tá, vai curar eles ali Não tem problema nenhum Ótimo Tá bom Ele causa bastante dano até Excelente O Onion Não posso deixar ele bater Tá, primeiro vamos transformar Amigos da Elite Clássicos Unidos Excelente Agora o Onion Vai vir É, seria bom Poder fazer aquele dele Mas não vai O Onion vai vir aqui Vai usar pose estanteante Vai usar um ataque por trás Ou amizade Excelente Já jogou ele mais pra lá Isso Ajuda Ah, por um Por um eu não consigo acertar Se ele tivesse vindo um pouquinho mais aqui pra frente Acertava, eu acho Não Não, eu ia conseguir acertar todos eles Mas tá bom, vai O Onion vai atirar nele Isso só pra causar um pouquinho de dano Chaps Você vai vir aqui Vai conseguir fazer ela chegar até aqui Isso Agora ela vai eliminar esses dois Ótimo E o Edric É, você é o Edric Não dá pra fazer muita coisa Vamos vim pra cá Vamos vim pra cá, vai Tá bom, vai Por enquanto vamos fazer isso Isso, continue atacando Vai ser bom Achei que ele ia curar Legal que errou os dois no Onion Mas tá bom Vem cá Isso Você vai teleportar Só porque sim Vai ganhar um pouquinho mais de audiência Então é ótimo isso E Tá, vocês vão se preparar pra utilizar a arma de vocês Pera aí Tá Eu tenho receio de utilizar esse daqui Hum Tá, faz o seguinte Por isso Você vai usar O Onion não tem disponível Hum Mas tá bom Vamos, ataque Aí vem o Onion e a IU E batem nele Já é o suficiente Já é o suficiente pra eliminar Une todo mundo, vai Ótimo E agora Traz ele pra cá Não vai dar Se eu chegar um pouquinho pra cá Aí sim eu consigo puxar ele Fazer isso Ótimo Se ele não se mexer muito É, ele se mexeu muito Não vai dar Tá bom O Edric não vai conseguir chegar ali Esse que é o problema O maior problema é o Edric Ele não consegue chegar Tá, tá Tá, aí A comportação dela é boa Tá, se eu conseguisse fazer O Chaps derrotar esse daqui Tá, ele e o Chaps O Chaps vão derrotar esse sapo Isso, excelente Agora a IU vai chegar até aqui Hum, não é o suficiente Pra chegar aqui Mas tá bom Vai Dá pelo menos Pra fazer isso daqui Ela vai chegar até aqui E agora elimina esses dois Agora o Edric Pelo menos o Edric Consegue chegar aqui Tá, ou isso Você consegue utilizar isso daqui? Não, não vai dar Tá, chega aqui perto Vamos tentar agora Utilizar o ataque finalizador nele Espero conseguir Se ele não for muito pra longe Espero que ele fique perto Porque o Edric não consegue se mexer Isso fica por perto Hum, o problema é a IU Ela foi pra muito longe Tomara que ela chegue Ela não chega Hum Tá, mas eu posso fazer isso daqui Vou puxar ele Isso A IU vai conseguir chegar aqui Não, mesmo assim não adianta Nossa, que porcaria Tá, faz o seguinte Vem pra cá Oi, vai vir aqui Os atores estão adiante E vai acabar com esse daqui Tá A IU, você pode Acabar com esse Isso Vou subem pra cá Que vai fazer com que o chefe também venha Chaps Chega até aqui E usa aqui em todo mundo O círculo da amizade Tô precisando curar os dois Ou em tá de boa Só porque eu falei Tá, se ele não se afastar muito Tá ótimo Isso Acerta o Edric Logo que não consegue fazer nada Olha só O meu O que é queSt Gimme Eran 14 Logo mais inútil da equipe тt 5 ocho Pior que não tem nada aqui que Se ele passa, ele... É, não dá muito, não. Tá, une todo mundo aqui. Aumenta a bravura. Só que sim. Isso. Owen também não pode fazer muita coisa. A Yu fica aqui só pra garantir que o Edric não vai ser jogado pra trás. O urso fica desse lado. E o Chaps não precisa curar ninguém. Fica aqui, só porque se ele tentar bater, não joga o Edric pra longe. Tá, o Chaps não tem problema. O Chaps consegue chegar até ali. Tá, o mais difícil de todos, consegui. Vou pegar pra cantinho. Aí eu consegui chegar até... Deixa eu ver se o... Hum... Tá, ele chega até aqui. Vou até ativar isso aqui logo. Pra dar pra ele chegar ali do outro lado. Isso é semente. Aí eu consegui chegar. Ótimo, todo mundo consegue. É, o Edric também consegue. Todo mundo pronto? Ataque finalizador. Bora pro sofá. O Amizade. Foi pro sofá. Tá, eu consegui uma boa quantidade de audiência. Mas esse daqui, de instrução de direção, vai ser o suficiente pra conseguir o máximo. Excelente. Vocês acham mesmo que acabaram comigo? Vocês estão prestes a enfrentar a maior pilha de brita da vista. Nossa, valeu mesmo, Elite Clássicos. Olhem, estão voltando. O efeito sumiu. Até que enfim, posso sair daqui. Virar pedra nesse sol tava difícil. Mais uma vez, muito obrigado, Elite Clássicos, por salvar o dia. Sucesso. Funcionou. Palavras não conseguem descrever minha felicidade por ter ajudado vocês no Kickstarter. Estou vivo. Funcionou mesmo. Estamos todos... Salvamos todas as pessoas. Mas aquela enorme pilha de brita e cascalho ainda é um problema. Precisamos resolver isso. Pega o Chroma Kill, isso. Tá excelente. Ah, derrotar em 10 turnos é a mesma coisa. Derrotar com ataque finalizador. O bom de ter tudo isso daqui é que ataque finalizador eu tenho de sobra. Felizmente. Quase. Tá, isso aqui eu tenho que ser muito certeiro. Parece até que é piada. Ah, cliquei errado ali, mas tudo bem. Excelente. Excelento. Excelento. Mais um. Tinha um que deixava todos com recarga. Tem que ver qual que é. Eu acho que esse daqui é o final. Então, afinal, acho que é esse daqui, né? Deixei um imune por um turno. Para cada contador. Dadadadadada. Acho que é aquele dali mesmo. Acho que é aquele dali mesmo. Mas tá bom. Vou usar a skin. Excelente. A primeira vida dele já foi. Ah, era esse raio aqui que deixa todos por um turno. Eu nunca lembro qual é. Então eu vou conseguir usar esses daqui. Mas tá bom. Problema não. Tô ridiculando muito a isso daqui. Se eu acertasse também seria engraçado. Perfect. Defesa também é um de menos aqui para mim. Conseguindo... Eu também tenho muita vida. Ele não vai conseguir tirar tanta vida assim de mim. Use o laser, vai. O suficiente para derrotar. E agora dá para derrotar tranquilamente. Seja excelente. Isso aqui tira quanto mesmo? Ah, 18. Esse aqui que era o que tirava mais. Ah, tá bom. Não tem problema não. Bem tranquilo isso. Tá, vou usar o escudo. Porque eu acho que vale mais a pena. Mais a pena por quê? Ah, sei lá. Só cura um pouquinho de vida ali. Ah é. Apesar de que não dá muita audiência. Cuidado. Ataque especial a caminho. Concordo. Tem um ataque especial a caminho mesmo. E é o meu. 16. Olha só. Quem que consegue tirar mais do que 16 mil? Ups. Eliminado. Excelente. O bom é que conseguimos, pelo menos, bater ali a meta dos 9 mil de audiência. Perfeito. A audiência máxima batida novamente. Isso é excelente. E até coisas interessantes. Tinta telepática. Tinta telepática. Ah, Jesus. O... Arroba Patrick Price. Ah, Jesus. Elite Clássicos é tão legal. Acertar o nervinho da... Acerto. Acerto o nervinho da nostalgia. No... Lugar. Certinho. Cianar. Arroba Cianar Carbos. Então esse é o Elite Clássico. Então esse Elite Clássicos quer fazer o bem e salvar o mundo agora? Tirem suas hashtag políticas dos meus... Hashtag TV Shows. Hashtag Timidog. Tá bom, né? Arroba Kevin. Arroba Google Elite Clássicos. Arroba Tony Helg. Eu mencionei que o Elite Clássicos era um grande show indie e enorme em mente inspirador. Mencionou agora. Tá, conseguimos um dininho bom. Deixa eu ver aqui o que a gente conseguiu. O Kaiju mais poderoso. E aí, galera. Beleza? É o de... Chandazuggerzulca. Arroba D-mail.com Eu sou um super fã do seriado e um fantástico e um fanático coração de Kaiju. Curto aquele troca-troca de socão na cara. Eu acho que o Mega ZC7 consegue de boa bater uma porrada de monstro por aí. Mas alguns dos meus amigos são fãs do Ultra Muchacho. E acham que ele consegue destruir o Mega ZC7 qualquer dia da semana. Ele só consegue lutar por 3 minutos. Mas parece que só precisa de 2 pra destruir as coisas. Então me diz. Quem vocês acham que poderia ganhar numa luta dessas? Eles só lutam contra o mal e não contra si mesmo. O Ultra Muchacho poderia ganhar. O Mega ZC7 vai comer o Ultra Muchacho com Nath. Hum, interessante. Tá, aqui acabou. Depois eu tenho que ver qual que eu vou escolher. Dependendo de qual for a próxima missão, dá pra fazer isso. Bom, como sempre, vamos aproveitar esse tempinho extra e vamos... Deixa eu ver se eles lutam só contra o mal mesmo. Qualquer coisa, deixa eu salvar primeiro. Apesar de que o jogo ele sempre salva. Mas é sempre bom primeiro salvar antes de fazer qualquer dessas coisas. Agora vamos voltar aqui. Eu quero ver o que dá. Nossa, vocês têm toda a razão. O Mega ZC7 é um defensor da justiça e nunca deveríamos questionar essas coisas. Vocês são demais. Esse vai ser o meu novo argumento com os meus amigos. Quem sabe isso convença eles a torcer pelo Mega ZC7 também. Tá. Conseguimos 40 fãs. Voltar pro menu. Salva o jogo. No. Vamos voltar pra cá. Melhor coisa pra se fazer isso. Quando você quer testar. Hum... Deixa eu ver. Comeria com o Natchez. É, ganhando 200 de dinheiro. Aí sim, hein. É isso que eu tô falando. Me diz de algum modelo... Aí eu sou o Mega ZC7 pra imprimir em 3D. Tá, ganhando dinheirinho. Dinheirinho eu não tô precisando não. Dinheiro atualmente, como eu já fiz todos os upgrades e tudo. O dinheiro tá sendo de menos. A audiência que tá sendo mais importante aqui. Deixa eu ver se eu colocasse que ele poderia ganhar. Uh... Mas o que? Não mesmo! Por ser mais fraco? Às vezes ele está precisando de umas melhorias. Eu tenho um monte de material extra pra criar alguns modelos do Mega ZC7. Acho que o Mega ZC7 precisa de... Precisa mais que eu, né? Metal, metal, fita dourada. Interessante. Hum... Três metal. Três placas de metal dá pra fazer... Papilão alienígena. Interessante. Tá, mas vamos voltar lá porque eu quero fãs. A audiência é sempre a principal. Até porque os fãs... Ele dá poder de fãs e ajuda... A poder aumentar. Hum... Eles não lutam? Sim. Aí eu ganho mais de 40 fãs. Isso é excelente. Até porque... Aqui... Com esse hype train eu só faltava um... Pra eu poder um pouquinho... Ter um pouquinho mais de fatão. Tipo, faça... Eita. É... Qual era o nome mesmo? Eu já tô bugado aqui. Pra ter fator de conversão. Isso. Eu juntei fator e conversão na mesma palavra. Ficou fatão. Pilha de lixo. Tá. No próximo episódio teremos uma batalha com... Contra uma pilha de lixo. Teremos uma batalha contra robô gigante. E teremos um membro convidado para as filmagens. Então é isso. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de passar nos outros dias pra ver os vídeos dos outros membros aqui da Elite Clássicos. Agradeço a todo mundo pela companhia. Obrigado a vocês que assistiram. Caso queira conferir meu canal principal, tá na descrição do vídeo. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal da Elite Clássicos. Eu sou o Edric. E até mais.